Bailando Bailando Cantemos nós Uma só vez Bailar Bailar Com o fogo Abraçados Como o coragem Sabes Sem se perder Mas Teu corpo De meu corpo Bailar 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 Igual que vai Bailar Com os golfinhos E o seu coração como é que está? Coração Com coração Ai é Souzinhas no salão De dançar Pois baila lindo Bem Com o fogo Com o fogo Com o fogo Com o fogo Baila Com o fogo É Bailar Com o fogo É tudo bom, é dança. É bem, é sorrinha. Tá vendo amor? É essa noite, é essa quem é tal, não é? Verás que a música é de hoje. A música é de hoje. Para incluir um beijo. Um beijo. Um beijo. E te soves pelos pés. É algo que não vês. E que nunca se viu escrito. Vai lá com vagos da bairro. Igual que vai louvar. Com os altos golfinhos. Com os golfinhos. E esse coração tá quente. Coração. Com o coração. São os sims aqui no Oriental. Neste lindíssimo salão. Tantos. Vai lá de novo. É que é belíssimo. Nós dois. É que é ensinando-nos. Ensiniando-nos. É velho. Uó. Uó. A nossa palavra. Está no canto. Vamos. Na monar. Provarem a te. Mas já é. Vai lá com a luz. É. Vai lá. Vai lá com a luz. É vai lá. Junto! Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vem lá com a luz. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá.